Estamos aqui com o querido Azaria Zandella e estamos entrando agora num terreno que você gosta muito de abordar, que são os seus cursos de teatro. E a gente estava falando do início, né? A gente vai chegar até que é o atual endereço na rua Tonelê. Fala um pouquinho de como foi essa trajetória. Então, como eu estava falando, eu dei aula em alguns lugares, até que eu senti que eu tinha necessidade de ter uma sede. Porque eu ia para os lugares da aula. E eu fui me encontrando muito nisso, gostando, me realizando mesmo. E minha família também começou a me dar uma força. E é isso. Tem uma sede, aluga um espaço para você. Tem um irmão que é publicitário, que me ajuda, sabe? Me dá ideia, me dá força. Aí eu encontrei aqui em Copacabana, principalmente perto de casa. Eu moro aqui em Copacabana já há muitos anos. E eu vim lá no recreio, shopping, 11 horas da noite. Eu não dirijo. E a cidade é perigosa. Enfim, tá bom. Aí eu encontrei uma sala ali na nossa sala de Copacabana. Aí eu aluguei aquela sala, pronto. Aí eu comecei a ter uma sede. Aí aquela sala ficou pequena. Sim, sim. Aí esse espaço aqui, eu moro aqui na Cegueira do Magalhães. Ah, é esse espaço. Esse espaço estava totalmente desocupado. E já estava um tempo, não sei o quê. Ele estava precisando de uma reforma aqui, sabe? E tem um charme todo especial, né? Sobrado. Não é? Não é? Aí um grande amigo falou, Zaira, vamos lá, vamos junto. Você vai alugar esse espaço. Mas tem que fazer obra. Ele falou, eu sou engenheiro, eu faço, eu te dou uma força, a gente vai junto. Olha, juntamos as forças e fizemos. E aí a gente fez assim, desse jeito que tem essa circulação da recepção para cá. Então, esse espaço foi feito mesmo para isso, o curso de teatro. Aqui antes era uma clínica, era pelo menos, sei lá. Enfim, agora eu estou aqui, eu fiquei, fiquei cinco anos dando aula nos lugares, indo nos lugares. Depois fiquei mais cinco lá na Nossa Senhora de Copacabana. E aqui eu estou há 12 anos. Então, já são, no total, no curso, são 26 anos. Há 26. E aqui, nesse espaço com o Antônio Meleza, eu estou há 12 anos. E está todo preparado para isso, né? Para dar aula, para apresentar as peças também. E uma coisa interessante é que o público daqui não é apenas as pessoas que vão seguir a tradicional carreira artística e teatro, cinema e televisão. Mas as pessoas que querem também buscar esse autoconhecimento através do teatro, né? Sim, é. Eu costumo falar assim que teatro é para todo mundo. Todo mundo devia fazer uma aula de teatro, não fazer um curso de teatro. Porque é muito bom, gente. É uma terapia enorme. O Boal, que a gente estava falando antes, né? O grande mestre também. Ele sempre usou o teatro como uma ferramenta para auxiliar as pessoas, né? O teatro do oprimido, o teatro nos presídios, nas penitenciárias, o teatro de rua, ouvindo as pessoas. Ele foi vereador, ele criou leis baseadas no que ele ouvia no teatro de rua. Isso, para mim, também foi uma inspiração muito grande. Então, eu acho que o teatro ajuda muito. Eu tenho muitos alunos aqui que não têm a intenção de seguir essa carreira. Inclusive, tem outras carreiras. Mas vem para cá para desopilar, para vir, para se divertir e para se autoconhecer. E ver que ele não está dentro daquela caixinha que colocaram ele. Ele pode fazer muitas outras coisas. Pode cantar, dançar, criar personagens, deitar no chão, sabe? Virar cambalhota. É uma liberdade. Quando a gente fala o teatro liberta, porque liberta mesmo. As pessoas às vezes chegam aqui cheias de problema. Na hora que vai embora, esquece até a bolsa aqui. Tem que alunos chegam lá e falam, sai, que bolsa! Ai, que bom, né? Quer dizer, que relaxou tanto, né? E esqueceu até a bolsa. Então, assim, relaxa, sabe? Você vai fazer outra coisa, pensar em outra coisa. E eu tenho alunos que estão comigo lá da outra sede. Alguns que estão comigo há 10 anos, há 15 anos. Ele para um pouco, depois volta. É como se fosse uma terapia, que você para um tempo, depois volta. É, e às vezes eu estou com o eleito, eu vi que eu tenho 10 turmas. Então, cada turma tem uma peça, né? Que a gente vai montando no final, quando eu dou o certificado. Vai dar formatura. E às vezes tem um elenco, que eu tenho uma pessoa que, ah, eu não vou poder continuar, porque eu fui transferido de trabalho, sei lá. Tá bom. Aí eu lembro daquele ex-aluno. Ela fala, acho que o fulano gostaria de fazer esse personagem. Aí, passa o zap, pula, já estou aí, estou indo agora. Aí é muito legal isso, você lembrar do aluno. Como isso valoriza, deve ser cristã, né? Poxa, ela se lembrou de mim, né? E fica super feliz. Está sendo convidado para vir participar. Ainda bem, não vai precisar passar por todo aquele processo, né? Já vai direto para a peça, que é uma delícia. Eu procuro manter isso, porque, assim, os meus alunos são meus amigos, sabe? São pessoas, assim, olha, não é, assim, é uma vaidade, porque eu acho que eu mereço mesmo esse reconhecimento. Eu ando aqui em Copacabana, todo mundo. Zaira, 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 professora, professora, Zaira. Eu adoro, né? Me sinto acolhida. Minha vida tem sentido. Porque o meu trabalho melhora a vida das pessoas. Então isso para mim é muito importante, os relatos que eu ouço, pessoas que eram muito tímidas, que sofriam muito, aí depois começa a fazer o curso, pronto, pá, 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 destrava. E imagino pessoas também na terceira idade que vivem de repente o luto de uma relação de casamento, de repente perde o seu coração, você fica, encontra aqui uma família. Uma família, encontra um pertencimento, sabe? Chega aqui, ai que bom, estou acolhida, estou segura, né? E isso, você sabe que eu levei também isso, o curso de teatro, para as empresas, sabe? Tem sido, foi, é e vai continuar sendo uma experiência maravilhosa. Porque nas empresas, o funcionário que entra às oito da manhã e sai às cinco da tarde, às vezes ele sai dali e não consegue fazer alguma coisa, né? Então eu vou na empresa e dou aula na hora do almoço. Tem aquele espaço reservado, né? Eu dou aula em Furnas já tem 21 anos. Muito. Tiveram poucos intervalos. E assim, é uma delícia, porque é um respiro na rotina, né? O funcionário que está ali, naquele esquema, pá, 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 chega na hora do almoço, são duas vezes por semana, de meio-dia a uma. E a gente faz exercícios e depois a gente monta um espetáculo. Que bacana. E a sensibilidade do empresário que vê essa necessidade. Não é? Não é? A primeira empresa que me chamou para fazer esse tipo de treinamento foi aquele hotel Meridiano, lembra? Sim, sim, é, é. Então, eu colocava anúncio nos jornais do meu curso de teatro e o gerente de RH do Meridiano entrou em contato comigo e falou você gostaria de fazer aqui um teatro empresarial, um teatro para os funcionários do hotel Meridiano? Porque eu sinto que isso vai unir eles, vai ser muito bom. Eu falei, olha, eu nunca fiz, mas eu toco fazer. Vamos lá. Eu vou aí, você me explica quais são os seus objetivos e eu vou fazer um programa para isso, um planejamento para isso. Menino, você sabe que eu fui. Eu fiquei quase um ano fazendo treinamento com aquele pessoal lá. E foi lindo, foi maravilhoso. Porque eu comecei assim com o pessoal da recepção, que é o cartão de visita, né? Sim, sim. Da empresa. Comecei com eles. Depois eu passei para os garçons, os maîtres, os chefes de cozinha. Opa! Aquele restaurante tinha lá em cima. Sim, sim. É isso que eu estava pensando. Administrar conflitos que estão ali esmagados durante tanto tempo. E aí, através dos personagens, a gente colocaria os conflitos. E foi lindo. No final, estava todo mundo se abraçando, chorando. A emoção vem mesmo, né? Se perdoando mutuamente. Se perdoando mutuamente. Olha, foi um período assim, foi maravilhoso. E daí, no Hotel Meridian, aí veio Frangos Rica. Também fiz na Frangos Rica. Furnas, que já está há muito tempo, que eu trabalho com eles. E quem mais? Brasil Cap, também. Aí já era diferente. Aí eram só mulheres na Brasil Cap. Aí eu montei a Casa de Bernarda Alba. Foi lindo. Foi lindo também. Fizemos lá no Teatro da Justiça Federal. Olha, no centro. Enfim, olha, o teatro tem seu espaço, né? Enfim, empresários que estiverem assistindo a essa entrevista aqui, entrerem em contato, né? No final... Mas é um prazer. Passar o seu telefone. Por favor, por favor. Entrarem em contato. Eu acho que esse trabalho é incrível. Eu também, adoro. Porque uma das maiores fontes de estresse hoje em dia são em grandes empresas. Sim. Né? Sim. E que a pessoa fica pisando em obras. Ela fica sempre preocupada com o que o outro está pensando dela e ela não consegue nem ser autêntica. Sim. Ela representa um personagem sombrio que ela não gostaria de representar. É. Só para manter o emprego. É. É. E aí, com o teatro, a gente desvenda isso, né? E libera. Então, é o que eu falo. É um respiro da rotina. Você vai para lá e a gente fala, ah, esse momento é o melhor momento do dia. Porque a gente ri, a gente brinca, eu levo música, a gente dança, cria pessoas, faz improvisação. As improvisações, né? A gente morre de rir, sabe? Ah, é muito bom empresários. Eu aconselho. Porque eu tenho também o respaldo das psicólogas das empresas. Isso é bom. E elas me dão um feedback. Sim. Que depois das oficinas, as faltas diminuem. Sabe? Assim, faltas por questões emocionais mesmo. De ansiedade, de pânico, né? Sabe? Transtornos. O teatro, ele relaxa isso. A pessoa vai pensar em outras coisas. Eu falo assim, não sei. Esquece a tarja preta e vem para o teatro. Isso. É isso. Sabe? Pega o texto. Vai decorar o texto. Quando você acabar, você vai ver que você nem lembra mais do seu problema. Na hora que estiver no metrô, pega o texto da peça. Na hora que estiver em casa, fazendo a cama, tomando banho, para você pensar também, né? São coisas que a gente já faz naturalmente. Pensa no texto. Uma vez que a gente está pensando em bobagem, sabe? Aquelas coisas que a gente fica pensando. Demolendo. É. Pensa no texto. No texto, no seu personagem. Pronto. A vida fica mais leve, mais fácil, né? Inclusive, você tem uma iniciativa que eu acho muito interessante, embora você tenha me dito, que adora espelhos. Sim, sim. Mas... Sou leonina, né? É, então. Você diz que gosta de trabalhar em uma sala em que você diz que o jovem, a pessoa ali, né? Enfim, que está te procurando, para ele começar a se ver de dentro para fora. Aqui, no espaço, como é o meu estúdio, né? A sala de aula, daquela sala grande lá, não tem espelho. Porque o ator não pode trabalhar olhando para o espelho. Eu penso dessa maneira. Porque o ator tem que estar tão concentrado no seu personagem, que vem de dentro para fora. Sabe, o trabalho do ator não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Então, assim, as peças que eu fiz, cada vez que eu via as minhas fotos de cena, eu falava, olha, sou eu, tudo diferente. Mas por quê? Porque eles eram uma emoção verdadeira ali. Quando você está com uma emoção verdadeira, tudo fica lindo. Não importa que seja uma careta, seja desgrenhado, mas está lindo, está lindo porque você está inteiro. Você está com a sua emoção verdadeira ali. E emoção é a coisa mais linda do mundo. Não tem feio nem bonito. É o que é. Isso é lindo. Né? Pronto. Então, aqui não tem estudo. Tem estudo aqui. No corredor, nos bastidores, no camarim, o tempo todo. Agora, lá na sala de aula, não. Daqui a pouquinho, vamos continuar falando sobre a estrutura do curso do teatro Zayla Zambé. Daqui a pouquinho. Que...